O Haig Barberian mandou 5 reais e fala Edson, deixa eu entrar pro seu grupo vocal? Quando ele existir, sim. Qual vai se chamar seu grupo vocal? Ou seja, teve um que era Água da Pedra, teve o outro que era profissional, que se chama Estação Carioca. Por que não usa Edsons? É um nome bom, só bem. Edsons, é. É um nome só tipo Emerson, Edsons, é bom. É, pode ser. Beatles, Manx. Pode ser, pode ser. Mas eu tive, eu tive não, porque não era meu, né? Eu fui convidado pra um grupo que queria ser profissional, mas acabou sendo semi-profissional, isso na década de 90, chamado Água da Pedra, com arranjos lindos, de um cara que até concorreu ao Grammy duas vezes. Você pegou o apelido Aguinha do Leblon, né? Não, não é. Não é. Você acha que... Você não acha que... E aí depois eu tive um grupo, no sentido de ter, de participei ativamente, muito ativamente, de um grupo chamado Estação Carioca, gravamos coisas profissionais, fizemos shows nos Sesc, Seses, Teatro Municipal de algumas cidades, de, como é que se chama, do Rio de Janeiro, Macaé, blá, blá, blá. Não, também fizemos, fizemos Sesc de Caxias, no subúrbio, muito bom, fizemos Sesc de Nova Iguaçu, cantar no subúrbio é tão bom quanto cantar pra rico. Sim, você falou desse show. Eu quero cantar, bicho, não interessa se é pra um milionário com um diamante de 500 mil dólares, ou pra uma empregada doméstica, são seres humanos. E às vezes a empregada doméstica tem uma reação melhor até, do que aquele cara que é todo... Mais um motivo pra você vir morar aqui em São Paulo, na verdade, porque aqui é muito mais fácil você tirar... Ah, o Jung falava isso também. Olha, as pessoas que são muito classe A, e que se acham muito sabidas, elas geralmente não entendem nada do que eu escrevo, não tem profundidade. E muitas vezes vêm trabalhadores braçais falar comigo, que leram o meu livro, e eu começo a inquiri-los sobre o que é que eles entenderam, e eles dão um show de entendimento, cara. Porque estão muito mais abertos, estão com muito menos preconceitos intelectualóides, entendeu? Sim, uma salva de palmas aí pro Jung. Tô falando sério. Mais um motivo pra você vir pra cá, pra São Paulo. Você ia tirar muito mais show. Mas eu tô querendo vir pra São Paulo fazer um teste por um tempo, mesmo dentro de pouco tempo. E tu não acha que tu pode ser meio autista ou ter uma dessas condições, não? A minha? É, você. Eu, autista? É. Sou artista, cara. Não. Sério, um grau, um espectro autista. Eu acho que eu tô. Eu não acho, não. Eu acho que você tem alguns problemas que podem ser sanados. Você acha que você guardar tanta informação específica na sua cabeça não é um traço de superfoco, um quê de autismo também? Você não acha que pode ser isso? Um TDAH, alguma coisa assim. Mas eu sempre gostei de ler. E eu trabalho também como tradução. O tradutor tem que ler. Tá entendendo? Aí você tá lendo. Uma coisa tem uma referência que você vai ler sobre a outra. É um rizoma. Quer dizer, é uma rede de informações e você vai preenchendo as lacunas. É, o Marco Antônio, nosso amigo, também é super assim, né? Mas é diferente, eu acho. Será? Ele é um pouco assim, mas... Mas ele guarda muita informação de coisas que é inútil pra ele. É verdade. Também guarda. Inútil assim no dia a dia, gente. Mas a gente guarda muita coisa inútil também. Não, sim, isso que ele tá falando. Companhia aérea. Por que eu tenho que saber as companhias aéreas do mundo inteiro? Sim, mas só isso você já não acha que é um traço, um meio de... Não sei. Um hiperfoco onde... Porque senão todas as pessoas teriam esse traço, né? Mais ou menos, guardar milhares de... É, mas ele quer dizer exatamente o que é autismo ou alguma coisa assim, né? Pra algum traço específico. Eu acho que é autismo, eu acho que é. Mas não dá pra saber exatamente o que é. E quando você entra e as suas manias, um pouco, você não acha que isso é um quê? Não, por exemplo, no hospital, o fato de eu falar que eu posso melhorar pra nós nos curarmos mais rápido e falar com as pessoas. Eu não acho que isso tem hiperfoco nenhum. É simplesmente uma presença... Mania, mania. Tem mania nenhuma, mas o pessoal aceitou e ficou melhor, cara. Não tem mania nenhuma. Toque, uma espécie de toque. Eu ainda falo, cara, eu posso ser derrotado na minha proposta, tá? Eu não sou tirano, não, tá? Vamos votar? Vamos. Ganhei, eles ganharam, a maioria ganhou, instaurou, assim, um regime onde as pessoas descansavam e não eram escravas da televisão o tempo todo. Isso é ruim? Não é bom, cara. Eu não tô dizendo no âmbito de ser ruim ou bom, é só uma característica. Mas eu tô dizendo assim... Eu chego num lugar pra cantar, como já aconteceu algumas vezes, eu falo, cara, aquela luz tá muito mal colocada. Tá entendendo? Aquilo vai valorizar a sua casa pra caramba. Caramba, posso falar com você rapidinho, óbvio que você tem o direito de manter o que você quiser, você é o dono daqui, tá? Ah, não, não é o dono, é o gerente. Então, cadê o dono? Ah, não tá. Mas eu vou falar com você, você fala pra ele. E o cara falou, o gerente falou e o dono veio conversar comigo. Gostei da sua ideia. Você tem razão. Tem um problema de projeto. E essa mania era esse... E aí, ou seja, eu vou ter que ficar fingindo que eu não tenho a ideia que pode melhorar, Mas essa mania de você querer se interessar por todas as pessoas que você conhece... Nada! Você quer falar com todas... Eu não faço isso. O mesmo nível de interesse, de curiosidade sobre todas as pessoas e todos os ambientes que você tá... Edson, por favor, te conheço há 20 mil anos... Na viagem do Uber pra cá, o cara era diretor de harmonia de uma escola de samba. Entendeu? Eu soube disso porque eu perguntei... Você trabalha... Tudo começou porque eu falei... Você... Ficamos em silêncio um tempo. E outro dia a gente pegou um Uber também e a mulher quase bateu porque você ficou insistindo... Em botar o Bluetooth. É, em botar um Bluetooth que era uma senhorinha que não tinha a mínima condição de fazer aquilo. E você ficou insistindo por horas e ela bateu o carro quase. Não bateu nada! Quase bateu. Nada. Quase. Foi muito... É... Isso foi ontem, cara. Não foi outro dia. É, mas eu... Por exemplo, eu nunca te vi triste. Nunca. Em todos esses anos que eu te conheço, eu nunca te vi desabado. Você falou isso pro cara do carro, cara. E o cara riu assim... Não, eu falei isso pro cara do carro tava lá e ele ouviu, mas eu tava conversando com você. Eu falei, porra, é estranho, né? Eu nunca te vi em prantos em 20 anos. Eu chorei no velório do seu pai. Não, é uma lágrima. Até era uma lágrima meio fake, mas o senhor... É uma lágrima, talvez, né? Mas assim, eu nunca te vi em prantos. No velório do seu pai eu ria pra um lado e chorava pra outro. Nem quando você tava doente, você me ligou meio, porra, tô mal. Mas eu nunca liguei assim, caralho, eu vou vencer. Eu vou vencer, eu vou... A morte não vai me pegar. Nunca foi isso, cara. Essa coisa idiota. Mas sei lá. Eu, hein? Eu acho um pouco estranho. Liguei é, cara. Tá foda aqui. Não, mas eu tô confiante, tô lutando, assim. Eu não gosto do seu jeito, eu gosto. Mas eu tô dizendo assim, é um pouco, né? Estranho, né? Eu acharia. Cara, aí só uma coisa. Aí, pro cara do carro de hoje, eu falei assim, dá pra aumentar um pouco essa rádio? Qual é a Jog? Sei lá o quê. E aí, tava tocando... O ventão que você pediu pra aumentar isso. Tô tocando, tava tocando uma música do Quincy Jones, que é um puta arranjador. Tá entendendo? Era um percurso de 15 minutos. Por que você precisava mudar a música, cara? Aí eu falei, porra, essa música é foda, né? Aí eu falei, porra... Aí ele falou, música é muito bom, né? Aí eu falei, você roda mais por aqui? Ele falou, não, eu moro perto de onde eu peguei vocês. E aí, eu falei, porra, que legal, cara. Aí ele falou, eu sou, eu vejo que você, se não é músico, faz música. Aí eu falei, eu sou diretor de harmonia numa escola de samba aqui. Ah, é, cara? Você quer lá, blá, blá, blá. Aí já começou um papo de música, cara. E aí ele acha que isso é uma coisa estranhíssima. Não, é assim, é que você é um pouco mais curioso que a média das pessoas. Mas eu sou mesmo. Mas vamos contar isso. Mas por que é isso? Sempre foi assim. Mas é, é o seu jeito. Acho que é uma condição. Mas ele acha que eu não tenho nenhum momento na rua de introspecção. Muitas vezes eu saio, vou numa padaria e fico lendo, cara. Não converso com ninguém. Você precisa criar um laço com toda a pessoa que você encontra. Mas eu não crio com toda. É? Não tem isso. Por quê? Qualquer, qualquer um. Não, você... Edson, eu já vi você andando na rua. Uma vez eu estava com você. Eu converso com o mendigo, bicho. Não, mas foi diferente até. Conversa com o milionário, com o mendigo, cara. Tudo bem você conversar às vezes, mas toda vez... Eu chamo o Samu para mendigo. Tudo bem, cara. Você quer sinalizar virtuosismo, é isso? Não é, porque não é virtuosismo. Sim, eu sei que você faz isso. É porque eu estou vendo o mendigo e estou vendo a gatinha. Eu não vejo só um e só o outro. Sim, mas o que é estranho, por exemplo, está umas pessoas cantando na rua, músicos de rua, e você se junta a esses músicos para cantar? Às vezes sim, às vezes sim. Às vezes sim. E não é estranho num restaurante onde está todo mundo comendo? Com a sua mãe, e aí eu começo a cantar, e as pessoas aplaudem, pedem para eu cantar mais, e aí você com uma cara puta assim, puta que velho, o que é que eu estou fazendo? Como se fosse um horror, as pessoas vêm aplaudindo. Porque às vezes eu simplesmente quero sair com você numa batida normal. Mas eu não canto toda vez que a gente sai, cara. A gente comeu ontem no restaurante lá perto da tua casa, e simplesmente não aconteceu nada além de um papo. Ah, não? Não. Meia hora para você escolher uma mesa para sentar. Porque ele sentou em plena luz do dia, e em cima de uma luz no interior do bar, uma luz forte, artificial. Falei, pô, vamos para a varanda para a gente poder ver as pessoas, ver o verde da praça, em vez de ficar embaixo dessa luz aqui, forte no centro do restaurante. Pode ir. Mas ele falou, pô, é chato. Em 30 segundos a gente estava numa mesa maneira, que a gente ficou lá. Aí ele gosta de ficar me criticando. Aí ele escolheu uma coisa, 30 segundos depois ele fala para o garçom, é porque ele demora, ele é muito indeciso. Eu falei, caralho, eu estou escolhendo. O garçom falou, em 5 minutos acaba o menu. É. Só tem 5 minutos rapidinho. Aí ele falou, não é. Aí o Edson resolveu pesquisar todos os pratos. Não, mas... E perguntar sobre todos os que que vinha. Não perguntei nada, está inventando. Aí eu simplesmente falo, pô, esse prato aqui é bom. Sei que lá. Cara, um minuto depois eu escolhi. Está entendendo? Ou seja, ele gosta de problematizar as coisas, cara. É só porque... Sei lá, às vezes eu acho que... É porque eu sou muito diferente de você. Não, é. E é isso que... Mas eu acho maneiro. Mas eu acho que é isso que une um pouco a gente, todo mundo aqui. Não, eu acho que não é só isso que une. O que une é um afeto de verdade. Mas tem muitas diferenças que desagradam, porque fogem da tua... Não me desagrada. Normalidade. Eu gosto. Não desagrada. As diferenças que a gente tem me agradam, porque... Não pareceu que te agrada. Ele escolheu lugar de planeta. As diferenças que eu tenho com você, as diferenças que eu tenho com você, com a Jéssica, com a Tônia, as diferenças naturais me agradam, porque são perspectivas diferentes e complementam a minha visão de mundo também, o que eu falo. Isso eu acho bom. Não gostaria que tivesse todo mundo aqui e eu falasse um negócio. É verdade, é verdade. Aí todo mundo concorda com o que eu falei, todo mundo concorda. É verdade. E aí fica todo mundo concordando um com o outro. Só dando uma masturbação sem gozo. Uma masturbação mental, exatamente. É verdade mesmo. Eu não acho isso legal. Mas acontece que, porra, às vezes eu queria... Parecia que eu não tô sempre num sitcom, entendeu? Maluco, sacou? Só sentar num lugar e comer normal sem ter um mar. Mas várias vezes já aconteceu isso de eu ir pra lugares com você, muitas vezes, e ficar só conversando, bicho. É porque você pesca uma coisa e outra. Vamos dizer assim, 30% das vezes acontece o que você tá falando. Esses 30%... 70% das vezes acontece. Esses 30% viram 100% na tua cabeça. Porque é demais pra você. Mas eu, quando eu achei que você ia morrer, eu fiquei super triste. De verdade, eu acho que pra mim era tipo assim, você talvez... É você, o Yuri, pra ser honesto, o Tony. Tem o Caio também, o Ian, mas eu não falo muito com essa galera. Mas vocês são os meus amigos. Cara, depois é que eu soube que a Mariana achava que eu ia morrer também, cara. Depois é que eu fui... Porra, passei uma impressão, uma ideia... Óbvio, uma perna necrosada sem poder se mexer num hospital, falando torto, porra, com a barba grande, sem achar velha. É verdade, deixei a barba grandona, cara. Porra, é óbvio. Eu falei assim, você também não está com 30 anos de idade, vamos dizer assim, né? Porra, então... Sei lá. Eu achei que, de repente, vai aqui, né? Cara, eu ia ficar meio... Eu ia ficar meio... Sério, eu acho que eu ia... Se isso acontecesse, eu ia ficar mal mesmo, eu acho, sabia? Se tu morresse, entendeu? Apesar de eu secretamente querer isso... Tô brincando, mentira. Mas eu ia ficar super mal mesmo, de verdade. Eu sempre sento tão empurrado a escada ontem. Jamais tentaria fazer isso. Mas eu ia ficar muito mal mesmo, cara. Eu ia falar assim, porra, tipo assim... Acabou meio, né? Tipo... Acabou a minha... Sei lá, uma fatia da minha vida. Mas se eu morresse a minha alma, jamais ia querer que você fosse embora daqui, porque eu morri, meu querido. Eu sei que eu posso ser meio estranho... Eu ia morar lá em cima... Eu sei que eu posso ser meio estranho... Eu sei que eu posso ser meio estranho como amigo, como pessoa, às vezes, entendeu? Não, mas você já provou que tem amizade várias vezes. Mas eu gosto realmente de vocês do meu jeito, né? E eu ia ficar super mal alguma coisa... Eu sei, Beto. É, o seu amigo mais antigo, né? Que você ainda tem bastante contato, assim, né? É verdade. Seria análogo a você a quem? Ah, o Marco Antônio, né? Ah, esse é o Marco Antônio. Então o Edson... O Marco Antônio é o seu Edson? Ah, mais ou menos. O Edson acho que é muito específico. Mas o Marco Antônio eu conheço desde que eu tenho oito anos. Ah, é, então... E ele tinha... Mas ele é da minha idade, quase. Ele tinha oito, ele tinha nove ou dez, sei lá, assim. É. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí, eu? Eu?